E a gente começa mostrando que nossos repórteres visitaram escolas municipais de Arassatuba e constataram que a Secretaria de Educação ainda não conseguiu reformar e garantir acessibilidade em todos os estabelecimentos de ensino. A determinação veio do Ministério Público e o prazo se encerra em um ano. A Ana Luíza tem atrofia muscular espinhal, uma doença que atinge os músculos e impede que ela tenha os movimentos do corpo. Ela estuda na Escola Municipal Enói Chaves da Costa Leone, que fica no bairro Panorama, em Arassatuba. A instituição já passou por algumas adaptações de acordo com os termos da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rampas e até o banheiro para deficientes físicos foram adaptados. Mas ainda tem coisa faltando. A parte cognitiva dela é totalmente preservada, então ela entende tudo o que está ao redor dela. E um dia eu fui buscar a Ana na escola e a hora que eu peguei ela estava chorando, perguntei o porquê. E ela olhava para as crianças que estavam brincando, estavam nos brinquedos lá. E aí eu conversei com a direção da escola, com a professora do AE também, e a gente viu a necessidade de um brinquedo adaptado na escola. O Ministério Público determinou que a Prefeitura de Arassatuba tem até maio do ano que vem para oferecer acessibilidade para deficientes físicos em todas as 68 escolas municipais. De acordo com a Secretaria da Educação, 59 já foram adaptadas. A maior dificuldade da Prefeitura tem sido com os prédios antigos. Aqui na escola Maria Adelaide Camargo Cardoso, por exemplo, todas as salas de aula ficam no segundo andar. Por isso, um elevador terá que ser construído. Mais tempo para as obras. Em um ano, tudo isso precisa estar concluído. Nós temos nos reunido constantemente e monitorado o andamento dessas ações. Nove estão em processo de elaboração do projeto pelo planejamento da Prefeitura. Assim que terminada essa elaboração, será aberta a licitação para concluir as nove escolas que restam. O SBT Interior também fiscalizou a situação da escola Leda Aparecida Lima Martins, no bairro Claudionor Sinti. Aqui estuda a pequena Maria Heloísa. Ela tem paralisia cerebral e precisa da cadeira de rodas. A escola dela está quase pronta, mas também falta uma rampa no palco. É a única questão que ainda está a fazer. De resto, tudo está adequado. Banheiro acessível, salas de aulas acessíveis, todas as adequações, rampa de fuga, bombeiro deixou pronto. A briga na justiça para que as escolas do município sejam acessíveis começou há 10 anos. Na época, a promotoria fez um levantamento e descobriu que poucas unidades tinham condições de receber alunos com algum tipo de deficiência. Caso a Prefeitura não cumpra o prazo, pode ter de pagar multa de mil reais por dia. O que nós queremos, na verdade, não é a multa, e sim que as escolas sejam adaptadas conforme determina a lei. Por enquanto, não podemos fazer nada porque eles estão dentro do prazo. Mas terminado esse prazo, é oficiado e eles têm que comprovar a acessibilidade feita nessas escolas.